Olá, crianças! Como você está hoje? Como você está? Vamos começar a nossa aula de inglês hoje. Vamos cantar com a professora? Clap suas mãos. Falou você! Vous pourras! Diga, não! Diga, não! Diga, não! Se você está mal, disse, sabia, kein acho! Ok, good job! Muito bom! Today we are going to learn about a shape. A gente vai aprender uma forma geométrica que em inglês se chama circle. Say with me, circle. Isso mesmo, tem um circle aqui do lado da teacher. Fala comigo, circle. That's a circle. Isso mesmo. E temos uma musiquinha que nós vamos cantar. Let's sing with me. Vamos cantar com a teacher? É assim, ó. Make a circle round and round. Round and round. Round and round. Make a circle round and round. Let's make a circle. Conseguiu aí? Vamos lá de novo? Pega o seu dedinho e a gente vai fazer um circle no ar. Ok? Let's go! Make a circle round and round. Round and round. Round and round. Make a circle round and round. Let's make a circle. You did it? Conseguiu aí? Yes or no? Eu espero que sim. Hoje a sua atividade é sobre o circle. Isso mesmo. É um shape, uma forma geométrica. E o nome dela em inglês é circle. Eu espero que você se divirta fazendo a sua atividade. Combinado? A teacher te vê em breve. See you soon. Bye, bye. 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 Obrigado.